Aproveitando a Copa do Mundo e a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina, o pânico na TV resolveu mandar Sabrina, Ceará e Charles Henrique até Buenos Aires, para darem a tradicional zoada nos irmãos. Mas ao pisarem em território inimigo, algo aconteceu. Ô Ceará, você viu que uma vez o que eu tenho maradona? Vem, vem, faz tempo. Ceará se lembrou do dolorido dia em que travestido de Edson, teve seu braço quebrado por um argentino filho da Pérez. Isso foi há cinco anos atrás. Há cinco anos. É um drama, é um drama. Mas o desejo de vingança nunca fora apagado na mente de Edson e do povo brasileiro. Agora, ele tem a chance de caçar este adorador de Maradona, para que possamos resolver isso da pior maneira possível. Uma confusão com o argentino. Jamais a gente pode ficar de fora e ter que ajudar os companheiros. Mas eu não teria coragem de fazer a mesma coisa que ele fez comigo, jamais. Olho por olho, dente por dente? Não, não faria. Código de amorável. E você, brasileiro, como se vingaria de um argentino? Esse vagabundo deveria ser condenado a pena de morte. Começa agora, senhoras e senhores, o segundo episódio de A Vingança de Edson. Muito difícil achar o cara hoje. Tem que ser muito difícil, é perigoso chegar lá. Eu tô falando pra vocês, vai ser assim, ah, regou. Eu acho a ideia muito boa, mas eu tô com medo. Principalmente depois que o cara daqui mesmo falou que lá é muito perigoso. Perigoso lá? Muito. Muito perigoso? Você tá preocupada, né? Eu tô com todo mundo, gente. É um cagão mesmo, você não quer ir? Ô, Pérez, tô falando que o cagão não dá sentido. Você tem um trauma, por isso que tá agitado com essa cara aí. O cara falou pra não ir do Brasil. Não pode ir com essa roupa? Não, não. Eles vão pra cima, vão bater. Eu vou com a... Roupa da Argentina. Roupa da Argentina, da Sinelândia. Tem uma outra camisa lá, entendeu? Que fica meio apaisana lá. Não trouxe? Não trouxe roupa. Eu deixei no hotel a minha roupa. Peraí. Põe em cima. Não, chega lá eu coloco. Ó, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Eu acho que foi ali, ó. Lá na frente, ali, ó. Mas tem vários campos. Eu não sei qual foi o campo. Tinha uma cerca, assim. Eu não lembro muito bem. Tem vários campos aqui, ó. Não tinha grama. Era tipo aquele ali, ó. Acho que tem que ver as imagens pra achar. Tinha... Ó, o Lobo Monero tá ali, ó. Não, mas tinha uma cerca. A gente passava uma cerca. Outro tijolinho, ó. Olha ali, ó. Tá vendo ali, ó. Eu fazia um tijolo, ó. Não, mas não tinha grama, André. Não tinha cabinho. Cinco anos. Cinco anos muda muita coisa na vida de uma pessoa. A Gorete, sabe o que eu tô achando? Alguém tem internet no celular? Quem tem internet aqui, ó? Afim, ó. Faz assim, passa o rádio pra São Paulo, pede pra mandarem por e-mail um freio. E pela foto a gente tenta reconhecer o campo. Você consegue pra gente pedir pros meninos de edição mandar um frame daquele dia que o Ceará machucou o braço aqui na Argentina pedir pra mandar o nosso e-mail, tipo, o mais rápido possível, por favor? Beleza. Ó, chegou aqui, ó. Chegou? Chegou e-mail, chegou e-mail. Deixa eu ver. Calma aqui, manda o nosso apoio de lado. Ó, tá aqui o campo, ó. Ó, dá pra ver, tem um prédio de lado. Olha a cerquinha, aquela cerquinha que eu falei, ó. Vamos lá ver. Não tinha grama, tá vendo? Ó, aqui, é isso aqui, ó. Pela cerca eu reconheci, ó. Tem uns caras jogando, gente. Mas é tipo, você acha legal não descer, né? A Sabrina desce, faz lá uma repórter de um programa de esporte. Deixa a Sabrina na linha de frente, não vou fazer nada com vocês. O Charles tá morrendo de medo aqui. É, eu não tenho coragem até lá não. Me desculpa. É um cagão mesmo, você não quer ir? Eu desço primeiro e vejo como que tá esse comigo na deles. Eu vou lá. Então vai lá, vai lá de repórter. Coragem japonesa. Fala assim, é uma pauta sobre futebol amador. Quanto tempo vocês jogam aqui, se tem briga, entendeu? Há quanto tempo que vocês jogam bola aqui nesse campo? 15 anos. 20 anos, mano, 20 anos. 20 anos eles jogam aqui. Quanto tempo eles vão estar aqui, entendeu? Eu acho, gente, se o cara mora aqui nesse bairro, com certeza ele deve estar jogando bola até hoje. Olha que ele tá arrancando. Ah, moleque! Puta, puta. Trabalhar, pô. Puta, puta. Ó, porque a Sabrina tá trabalhando e a gente tá aqui trabalhando e você tá dormindo já. Eu tô, pô, tô só dando uma cochilada só e nada mais. Tá? Dá um beijo. Volta a descansar. Só. Vem aqui. Olá, que tal? Quanto nome? Frango. Frango? O que significa frango lá no Brasil? Deixa escapar a bola. Chama frango. Arrumou, disparou, opa! O Marcos engoliu um frango, como acontece com qualquer goleiro ruim. Quantos aninhos? Tenho... Você nunca viu a Argentina ser campeã do mundo, então, ainda? Você nunca viu a Argentina ser campeã do mundo? Há quanto tempo você joga nesse campo? Há cinco anos, seis anos, eu não concordo. Há cinco anos você joga? Há cinco anos atrás, você lembra que tinha alguns brasileiros que vieram jogar? Sim, sim. De um programa de TV? Sim, sim, aí. Ele falou que ele lembra de alguns brasileiros. Viu um Pelé? Um pintado de Pelé? Um cara vestido de Pelé? Sim, sim, sim. Se acuerda de isso? Se acuerda? Sim. Estava jogando você nesse dia? Não, eu não estava jogando, mas estão alguns meus amigos, depois me contaram. Ah, sim? E onde estão esses amigos? Podemos falar com eles? Não, eles, os que vim agora não são nenhum deles. E sabe quem eles foram? Na verdade, eu não sei quem eles foram, mas meus amigos me contaram. Minus amigos eu seguro que sabem. Tem o nome de alguma pessoa que estava esse dia? Minus amigos, o que estavam eram dois filhos, Leandro e Fabián. Viveram aqui esses filhos? Claro, eu seguro que vivam aqui. E depois, o que golpeou a Pelé, não sei, na verdade, eu não sei quem foi. Foi sem querer ou foi de propósito? Não, eu seguro que foi sem querer. Foi sem querer. Como você se chama a voz? Sou o Paulo. Podemos dar seu contato para chamar, para falar com seu amigo? Paulo, muito legal, Paulo. Amanhã aqui se juntam muita gente, se juntam cerca de 200 pessoas. A que horas? A que horas? A esta hora, mais ou menos. Graças. Um beijinho na minha mão. Graças. Ceará, o cara lembrou. Ele falou assim que todo mundo contou pra ele a história. Temos contatos do cara, não do cara que te acertou. Temos contato de gente que estava jogando no dia. Ele não sabe quem foi o cara, mas os dois amigos que ele sabe. O cara virou ídolo porque ele fez isso com você. O cara virou ídolo. Quando ele ter quebrado meu braço, ele virou isso. Você é um vereador aqui na Argentina. Com certeza. Então a gente vai ter que cruzar informações. Hoje a gente não vai conseguir. A gente volta aqui no sábado, quando joga todo mundo, e tenta encontrar os caras. Sábado vai ter o jogo da Argentina e Nigéria. Dia 12. É, sábado é a Argentina e Nigéria. Dia dos namorados também. Você vai passar o dia dos namorados. Ah não, gente. Dia dos namorados. É muito... Não, eu tô aqui na Argentina, sacanagem, né, gente? Dia dos namorados é a 12. Tá sozinha aqui. Não esquece de trocar o encontro. É, arrumar meu quarto, deixar tudo arrumadinho. Você lava a banheira e limpa a banheira pra mim? Tá, pede também pra polir as algemas. Pode catar, né? E passar uma graxa na bota de couro. É hoje, nação do agrião. Primeiro jogo hoje, tá? Brasil e... Não sei. De Argentina, que Brasil, gente. Não tem ninguém, nem um carro com o bandeiro da Argentina, ó. Meu, a gente tem que usar roupa justamente pra não apanhar, é isso? Os infiltrados. Enquanto não encontramos o argentino safado que fraturou o braço de Edson, vamos treinar gratuitamente nossa maldade com inocentes argentinos. Você não fazia lost? Por quê? Por que você não tá com a camisa da Argentina? Porque não entra. Quanto custa esse? Cinco pessoas. Já vendeu algum hoje? Nada. Nada. Está vendendo muito? Não, mais ou menos. E não está vendendo nada? Não, muito, muito pouquinho. Já vendeu alguma? Não vendeu nenhuma. Não vendeu nenhuma. Não vendeu nenhuma. Ah, que dó. Eu estou em crise. Ai, não me dá desgraça ali, meu. Não, não, não. Dudu Surita, ajuda não. Você não está se informando? Não, não, Dudu Alu não. Não consigo ser falso. Dez minutos de jogo, o argentino fez um gol pra Nigéria. Vai, Nigéria. Vai, Nigéria. Olha aí, tá gentil? Não, não. E essa chuva, hein, Félix? Pois é, pelo menos tá chovendo. Os argentinos vão tomar uma chuva do caramba. Está chovendo muito. A gente está ganhando, mas a gente vai se perdendo. Aqui está fazendo 4 graus, chovendo. Não dá mais. No momento, está muito frio. Vou pegar o segundo tempo no barco. Por que elas estão interessadonas no jogo? O quê? A gente está jogando e o povo está lento. Você pega qualquer boteco de São Paulo, qualquer boteco lá em Penápolis. É mais animado que aqui na Argentina. Olha o paniquete ali, ó. Olha só. O branca guia pegou na bola. Brasileiro, do torcedor da Argentina. Ah, estou aqui na frente de cima, né, meu? Aí chega no Brasil e toca para o Brasil. Aqui, ó. O torcedor aqui, ó. Vamos ver a camisa da Argentina. O argentino está tendo a vida com você atrás, ó. Fica na frente dele. Quem é? Quem é? La vaga. Olha, olha que ojo, medio bizcocho. Quem é? Quem é? La vaga. Esa sonrisa parece un choclo. Obrigado.